E aí galerinha estamos aqui para mais um vídeo extra do canal a pegada é os vídeos de lançamento de coleção né a gente tem a nossa loja queridinha Omniverse nós tivemos lá aí o pessoal tava draftando aquele draft pós-lançamento de coleção aí basicamente foi o vídeo extra sobre o relato do que o pessoal draftou como o pessoal draftou a quantidade de gente tinha para draftar tipo a pegada da Omniverse aquela pegada de lojinha cuti cuti aí vamos nós estamos aqui para esse vídeo de constatação aí onde se é a sua lojinha faça as coisas acontecerem para você também assim como nós temos feito para nós então tipo vamos lá comparecer na lojinha fazendo aquela movuca boa a causa de aquele joguinho gostoso e aí você vai escolher aí você vai escolher um card do outro lado depois que todo mundo escolher passa para a esquerda e vai fazendo assim até acabar o curso depois que acabar o curso você pode dar uma olhada para ver o que você já escolheu não pode começar o outro curso você vai escolher o outro curso você vai escolher o outro curso você vai escolher o outro curso e vai passar para o outro lado e vai olhar começa para a esquerda e volta para a direita e continua para a esquerda no último curso né entre os cursos você pode olhar e vai lembrar o que você já pegou depois que você escolher você vai montar um tempo de 40 partes contigo lá e isso é a essência do draft gente aí você está acompanhando o canal do que quem de boa vai começar o draft aí agora vem a escolha nessa deu o serviço deu bom deu bom aí o legal isso né E as escolhas são o que expandem a brincadeira. A primeira, é porque no meu caso eu escolhi uma batalha. E as escolhas são o que expandem a brincadeira. Você pode ler todas as cartas que você tem tempo ainda. Acho que é dois minutos e meio para cada tinge, né? A escolha é crucial, você tem que escolher uma cor para ficar no draft. Aí você escolhe aquela cor e tenta ver se vai dando bom nos outros busters. Não, você pode usar mais de uma cor. É a questão assim, você pode escolher... Eu escolho ficar nessa cor, então eu escolhi um card daquela cor. Aí eu posso ficar aberto para mais uma cor. Então se aquela cor aparecer, você simplesmente pega, entendeu? Porque como vocês vão fazer isso várias vezes, pode ser que o primeiro card não seja bom, mas o card que vem do parceiro seja legal, entendeu? E aí? E aí? Entendeu? E aí? 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 vai cortar e vamos pro final do draft depois ver que o pessoal montou agora o pessoal tá na última escolha, os decks estão definidos, agora a pessoa se corrói em fazer, pensei que fiz o certo. Obrigado por estar com o crente, eu vou contar pra vocês o que eu tirei. Então eu paguei três vezes o draft, não sei se isso vale, não sei se isso vale, não vai passar a mão, vai passar a mão embora, vai passar a mão embora. Mas só agora vamos ver se carro é o deck né. Isso aqui é a minha torta. O que? 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 É isso, eu vou passar a mão. Deixa eu devolver isso aqui Quem está lá precisando desse terreno? Eu É, depois você pega aqui, tá? Não precisa de verde e branco Vermelho Vermelho eu vou usar, mas acho que vai sobrar alguns Olha, eu tenho uma montanha aqui Então eu vou usar uma montanha, pelo menos Agora o pessoal confecciona os decks E fica nessa vibe de pré-torneio São 40 cartas É no mínimo É até 60 que eu sou Você quer juntar todas as suas cartas Você jogar Você pode Eu só vou guardar a rainha antes de qualquer coisa Então eu vou usar E isso é a essência do draft, gente E aí E aí E aí E aí